Eu sei, você tá procurando uma loja de Minecraft com preço super em conta Apresento a vocês a zackshop.com.br Uma das maiores lojas de venda de Minecraft com entrega automática Ou seja, você compra e chega na mesma hora dentro do seu e-mail Vale ressaltar que você tem que verificar seu e-mail Não coloca o e-mail incorreto Vários clientes chegam lá com dificuldade de receber seu produto E 100% das vezes é o e-mail que tá incorreto Então sempre na hora de você colocar aqui, na hora da compra Você verifica que seu e-mail tá 100% correto Mas enfim, rapaziada Se você quiser adquirir seu Minecraft Melhor Preço do Brasil Já sabe onde você pode estar adquirindo Zackshop.com.br Os maiores influenciadores de Minecraft estão junto com a gente Afinal, a loja é super confiável E você pode ver, né Perguntar pro teu amigo aí Ou alguém que você conhece que já comprou na zackshop Sem 100% de certeza Vocês pediram tanto que eu trouxe aqui o vídeo pra vocês Falando sobre o gerador de Minecraft O suposto gerador de Minecraft Com acesso permanente Isso mesmo, rapaziada Total acesso, você consegue alterar todas as informações da conta Desde e-mail até senha Tudo A conta 100% é sua Então vem cá que eu vou estar liberando o link pra vocês Mas antes eu tenho que contar algumas curiosidades pra vocês E principalmente Vocês tem que ter ciência Da onde tá vindo essas contas Como que isso é possível Como você consegue um Minecraft com acesso Que Então vem comigo que eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo Já se inscreve aqui no canal Deixa o like Não se esqueça de comentar aqui embaixo Gerador Pra gente saber que tá assistindo o vídeo até agora E principalmente Se você quiser participar de um sorteio extra desse vídeo Então vem comigo Deixa o likezão Se inscreve no canal Porque tem muita coisa pra apresentar pra vocês Salve galera, pra quem não conhece Sou o Zach E no vídeo de hoje Eu vim mostrar pra vocês o suposto gerador Que tá viralizando aí Não é o Minecraft Na comunidade Minecraft Muita gente tá falando que é funcional Então eu vou trazer aqui o vídeo pra vocês Mostrando como que funciona Como é que gera E da onde que vem essas contas E se realmente É como falam Se tem um Minecraft permanente Ou algo do gênero Vale ressaltar galera Antes de qualquer coisa Todo tipo de gerador Que você tem que fazer Instalação de aplicativo no seu PC É 99,9% de certeza Que é vírus Não existe geradores Gerador é uma frase Uma palavra utilizada Pra dizer que é alguma coisa gerada Mas isso não cai do céu Não é gerada Na realidade são pessoas Que adicionam Nada mais nada menos Rapaziada Adicionam aí Os produtos Pra tá gerando De uma forma gratuita Mas essas contas Não vem do além Não são geradas De uma forma Digamos assim O sistema vai lá E hackeia outro sistema Algo do gênero Como algumas pessoas Têm isso em mente Acho que isso realmente acontece Ah De alguém tá hackeando Algo do gênero Não existe isso Rapaziada Porque simplesmente Antigamente Tinha algumas vulnerabilidades Em alguns sistemas Que a galera conseguiam Criar geradores E que funcionavam sim Mas hoje em dia Com a tecnologia Avançando cada vez mais É impossível Criar um gerador Hackear algum sistema Pra gerar contas de graça Ou qualquer Algo do tipo Então Já fica essa informação Que é muito importante Pra deixar pra vocês aqui Pra você não cair Quantas e quantas pessoas Não caem naquele golpizinho Besta do Discord Nitro Vai lá Scaneia o QR Code Ou até mesmo Daquelas mulheres Lá no Discord Quantas e quantas vezes Eu recebi grupos De NU De nudes Vou falar a palavra Foda-se Enfim E simplesmente É um sisteminha Pros caras tá aí Hackeando Contas de Discord O pano contas O pano grupos E vendendo depois Porque todas as pessoas São hackeadas Não saem do grupo Ou então As pessoas entram no grupo E ficam lá no grupo E são vendidas Esses grupos Por valores Muito bons E é assim que os caras lucram E é um sistema Tão fajuto Um sistema tão lixo E que a maioria Da rapaziada Já tá ciente De como funciona Essa parada Quem já caiu Já deixa aqui Nos comentários também Pode ser sincero Beleza? Então cara Vem comigo Que eu vou explicar Pra vocês Como funciona esse gerador Se ele realmente É verídico E Mano Por que será Que as pessoas Estão falando tão bem Desse gerador E você já convicto Sabendo que não tem como Eles conseguirem Contas de graça Você deve estar se perguntando Tá E como que eles liberam Contas gratuitas Pra todo mundo E coloca lá no sistema deles Contas for acesso E eu vou estar explicando Tudo isso pra vocês No vídeo de hoje Então é isso rapaziada Espero de coração Que vocês deixem o like Nesse vídeo Eu vou direto ao ponto Nesse vídeo Vou direto A nossa área de trabalho E pra prática Porque eu acho que fica Mais simples De estar explicando E principalmente né rapaziada Vocês vão conseguir Entender muito melhor Do que eu só ficando aqui Falando e falando Dentro do jogo aqui Beleza? Então deixa eu morrer aqui Rapidão Que a gente já vai lá Né rapaziada Já vamos estar fazendo A boa pra vocês Dando a explicação 100% Onde você vai conseguir Entender Ponto a ponto De como funcionam Essas contas Como que funciona Esse gerador Beleza? E aonde que você vai Conseguir esse link Que até agora Eu não falei também Beleza? Então vem comigo Que eu vou explicar Tudo isso pra vocês No vídeo de hoje Beleza? Não se esqueça ZachShop.com.br Melhor site de Minecraft Beleza? Então vamos lá Deixa eu ver se consigo Matar esse cara Nunca né? Dentro da sua área de trabalho Você vai procurar Pela ZachShop.com.br Que é o melhor site Pra você comprar Minecraft Com entrega automática Bom e obviamente Dentro aqui do site A gente já vai estar Disponibilizando um botão Chamado gerador Clicando dentro desse botão Você vai vir aqui Pra uma página Exclusiva do gerador Galera Isso aqui é muito Muito top Eu vou estar explicando Tudo pra vocês Pra começar rapaziada Não existem geradores Onde você baixa A aplicativo EXE Provavelmente é Trojan Tá? Você não vai estar Baixando nada Aqui eu vou mostrar Pra vocês E principalmente Rapaziada Não existe gerador Sem a pessoa Que criou o gerador Estar monetizando Com alguma coisa Então você acessando No meu site Que é ZachShop.com.br Você já vai estar Me dando Você já vai estar Me dando clique Vai estar ajudando O site a ranquear Já somos top brasileiro O maior site De vendas de Minecraft brasileiro Por conta disso também Então você já vai estar Ajudando tá? Bom, dito isso né rapaziada Eu queria avisar vocês Tá mano Que esse aqui É o gerador Que eu vou estar explicando Com o que faz Pra monetizar Além disso né Que tem ali De ranquear o site E querendo ou não Vai trazer mais vendas E sendo assim né A gente consegue comprar Mais contas E eu também comprando Contas Mais contas Em quantidade Sai mais barato Pra mim Então esse é um ponto Sempre positivo Quanto mais contas Eu consigo comprar melhor Então já temos a Twitch Temos aqui A ZachShop E também agora O gerador O gerador tem um certo Problema tá rapaziada Que eu vou estar explicando Já já pra vocês Que esse problema Não tem como fugir É uma segurança Da Microsoft Mas eu vou estar explicando Também pra vocês Como que pode ser resolvido Beleza? Então você vai estar Acessando aqui tá A ZachShop Acessando a aba do gerador Tá? E você já consegue gerar aqui Através do site Como que funciona? Aqui você vai colocar Algumas informações básicas Como o nome de usuário O seu e-mail tá rapaziada Corretamente E a sua senha E daí você vai clicar aqui ó Que eu aceito os termos E vai clicar aqui em Gerar conta gratuitamente Sendo assim Ele já vai passar Pra uma página Onde tem anúncios E aí tá o primeiro passo Olha só como É tudo muito bem pensado Esses anúncios aqui Que você tá assistindo Nesse exato momento Você vai tá gerando receita Pra uma conta Dentro do exe.io Que é um site Que gera os anúncios Sendo assim Rapaziada Esses valores Convertidos em anúncio São revertidos Nada mais nada menos Que em conta Pra colocar dentro do gerador Então a cada mil visitas Que tem aqui dentro desse site Do exe.io Você pode gerar quantas vezes Uma conta For acesso permanente E é gerada Porque é o valor Equivalente A uma conta For acesso permanente Então você vai conseguir tá Lembrando sempre Vai fechando as propagandas Tá Faz aqui a captcha também No seu robô Se ele pedir um carro Você coloca os carros Obviamente Vai fechando as propagandas Tá rapaziada Sempre vai fechando Espera aqui ó Mais 4 segundos E quando você for ver Ele paga 12 dólares A cada 100 views Que é mais ou menos O valor do jogo Tá entendendo? Então dando aí As mil views Já gera uma For acesso De uma forma instantânea Depois que você Pulou os anúncios Vai vir pra esta página E pode ficar tranquilo Cara Você pode tentar até mesmo Colocar esse link aqui ó De volta em outra página Que ele Tipo depois que é utilizado Uma vez Ele não gera mais tá Eu vou usar Vocês vão ver Tipo eu consigo usar Porque já foi gerado aqui Tá vendo ó Ele tem um token Que ele gira Que ele gera né Que foi passado pelos anúncios Com sucesso Entendeu? Então tipo assim Você pode tentar colocar esse link Você não vai conseguir Você tem que assistir os anúncios Ou você vai tipo Pegar uma conta né Mais ou menos Aqui ó Aqui você vai se inscrever No canal do YouTube Vai me seguir aqui Dentro do Instagram também né Quase 450 mil Isso é muito bom Sinal positivo aí Pro nosso Insta Vai seguir o nosso canal Na Twitch também E por último Mas não menos importante tá Vai tá aqui Entrando no nosso Discord Beleza? Vai entrar Fazer todo esse procedimento aqui E depois que você Fizer esse procedimento Você já vai ver Que vai liberar uma conta E agora entra aquela parte Que eu falei pra vocês Que o nosso gerador Tem um certo problema Porque quando não é For acesso São contas alternativas Tá? E contas alternativas Não dá pra trocar a senha Ou seja São contas públicas E aqui tá o primeiro problema Quando uma conta Microsoft Tem diversos logins Automaticamente Ela é bloqueada Pela Microsoft É por conta de ter Muitos logins Entendeu? Várias e várias pessoas Entraram e logaram nessa conta Então aqui tá um grande problema Se você pode ter certeza Que algumas contas Vai tá liberado o acesso Tranquilo Mas depois de um tempo Elas vão bloqueando Por conta de Excesso de login Beleza? Bom Pra resolver isso Seria só trocando a senha Então quem consegue resolver isso É somente eu Com as contas alternativas Porque eu tenho acesso Ao e-mail de recuperação E eu consigo alterar a senha Eu altero a senha E vou lá e coloco de volta pra vocês Até que bloqueie novamente Entendeu? Então é isso rapaziada Esse é o novo gerador Que eu tô disponibilizando Pra vocês aqui Quem quiser utilizar Cara tá valendo a pena O link vai tá aí pra vocês Tá? Na descrição Ou você pode colocar aí Azacshop.com.br Melhor site de Minecraft Tá? Pode tá adquirindo lá Melhor preço do mercado Não tem como Comparação Entrega automática Tá? Comprou Chegou Temos suporte WhatsApp também Então cara Você vai gostar Eu espero de coração Que você vá lá E adquirir o máximo de cotas Que vocês conseguirem Beleza? Muito obrigado mesmo Todo mundo que assistiu É nóis Valeu E fui Tamo junto rapaziada